o ponto de encontro toda semana com convidado diferenciado aqui na Fly 99FM diretamente do nosso estúdio aqui na cidade de Santos na Baixada Santista porque você sabe 99.1 é a rádio que toca no seu coração. Gente, meu convidado de hoje, olha só, ele já tá aqui pra bater aquele papo super especial, vou conversar com ele que é mentor, evangelista, gente você sabia palestrante que ele já transformou mais de um milhão de vidas em 27 países diferentes com as suas palestras, os seus eventos, tanto presencial quanto online? Eu sou super fã, viu? Seja muito bem-vindo a um ponto de encontro aqui na Fly 99FM, Piero Tabolazzi. Tudo bem, Piero? Andra, obrigado pelo convite, obrigado pela energia, é uma honra estar com você aqui, com toda a audiência de vocês. Pessoal da Fly, que sejam todos bem-vindos, é uma honra estar aqui com vocês, um privilégio imenso, tudo ótimo por aqui, vocês. Que bom, a honra é toda nossa, viu? Olha, a gente tava guardando a sua visita aqui na Fly, viu? Lembrando, gente, que tem novidades, viu? Sabia que o Piero vai ter um programa aqui com a gente, é isso mesmo, todos os dias às seis horas da manhã e dois minutos é o Live 02, né, Piero? Dá um spoilerzinho assim pra gente, começa essa manhã. Gente, é o seguinte, Live 6 e 2, Piero, o que é Live 6 e 2? É um devocional repleto de fé, sabedoria, prosperidade e realmente inteligência espiritual pra você começar o seu dia de uma forma sobrenatural. Você vai receber tanta frequência espiritual, tanta palavra, tanta palavra pra alimentar o teu espírito, que a sua vida não vai ser a mesma depois dessa live. Eu tenho testemunho, Sandra, que depois de sete dias o pessoal acompanha na live, o pessoal fala, Piero, depois de sete dias acompanhando, virou uma rotina pra minha vida, virou um ritual pra mim e eu tenho testemunhos reais de cura, de casamentos restaurados, de vidas financeiras transformadas, de propostos sendo ativados, de curas, de traumas, de infância, enfim, é uma Live de, é o nosso devocional, a nossa ativação ao vivo aqui na Fly, de segunda a sexta-feira, às seis e dois da manhã. Olha só, gente, fica a dica, você sabe, né, eu assim, eu sou cristã e eu todos os dias também faço meu devocional, né? E agora aqui com a Fly e com o Piero, vamos fazer junto, gente, é demais, é só pra engrandecer o nome do nosso senhor, pra gente já começar, né, o nosso dia, dando aquele bom dia pro Espírito Santo, bom dia pro, pra nossa prosperidade, né, buscando dos céus, tudo que Deus pode fazer e preencher a gente pra que o nosso dia seja cada vez mais extraordinário, né, Piero? E o seguinte, eu quero que você, quero que você me conte, fala um pouquinho de você, como que você começou, da onde surgiu Piero, mentor, aquela pessoa que transforma pessoas, Piero, você acredita que foi um chamado do senhor, assim, na sua vida? Um propósito? Conta um pouquinho pra mim. Com certeza, foi um propósito, é um propósito, né? Eu nasci em São Paulo, capital, e uma curiosidade, eu já tive lojas em Santos, gente, eu tinha um banco BMG, tive algumas financeiras aí em Santos, há mais ou menos 10 anos atrás, enfim, já estive, amo a cidade de Santos, amo a Baixada Santista, toda região, o povo aí amado, o povo acolhedor, o povo especial, e é por isso que eu também topei o desafio de estar na Fly, pra realmente abençoar a vida de vocês, o quanto que eu fui abençoado aí nessa cidade. Mas eu nasci em São Paulo, capital, meus pais sempre, meus pais paulistas e tudo mais, tive uma infância bem, bem delicada, porque o meu pai, ele ficou trancado num quarto praticamente sete anos com depressão, síndrome do pânico, teve que abrir mão do trabalho, teve que abrir mão de ganhos financeiros, porque ele não conseguia sair de casa. Meus avós, eles começaram a nos doar cesta básica, minha madrinha começou a doar cesta básica, minha irmã ficava em casa junto comigo, minha mãe em casa cuidando de mim, da minha irmã ali, mas quando você é jovem, você é criança, a única coisa que você quer como criança é o amor do pai e da mãe, a presença do pai e da mãe, você não tá muito importando se, ah, tem prosperidade, não tem, tem o que comer, não tem, você quer realmente a presença do pai e um arrozinho e feijão ali, tá tudo resolvido, né? E a gente passou por um momento muito difícil ali, foram sete anos de muito desafio, aonde a boa parte desses sete anos aí, muitas vezes o que tinha pra comer era arroz com limão e era o que os meus avós colocavam na mesa, né? Então eu tive uma infância aonde eu me lembro que poucos momentos com meu pai, poucos momentos da presença, né? Porque o pai é aquele que dá segurança, dá destino e impõe limites. Quando uma pessoa cresce sem a presença do pai, você cresce sem segurança, ou seja, você é alguém inseguro, você é alguém sem limites e você é alguém sem destino, pra onde eu vou, né? Então eu cresci nesse ambiente, com oito anos pra nove anos nós nos mudamos pra Caraguatatuba, litoral norte, permaneci ali por quase dez anos e voltei pra São Paulo pra mudar a vida dos meus pais com dezoito anos. Dezoito pra dezenove eu falei, volto, pai, mãe, tô indo embora e eu faço um compromisso com vocês, eu só volto pra Caraguá pra buscar vocês depois que eu tiver uma vida especial pra entregar pra vocês, depois que eu realmente poder proporcionar pra você, mãe, uma moradia boa pra você, pai, o melhor alimento da mesa, um convênio médico bom, uma... Então esse foi o objetivo de eu vir pra São Paulo. Em São Paulo, eu costumo dizer que São Paulo é uma terra de oportunidades, né? Porque aqui você pode trabalhar com tudo que você queira, é uma terra de oportunidades, é uma terra de quem quer fazer acontecer, vai acontecer. Não só São Paulo, qualquer lugar, mas São Paulo facilita isso, porque estão sem muitas oportunidades e eu acabei trabalhando aqui em São Paulo. Eu comecei trabalhando como segurança, depois eu fui trabalhar como barbem, depois eu fui trabalhar como modelo, depois eu fui trabalhar comprando flores no SEASA, vendendo shopping centers, eu fui trabalhar como promotor de eventos, eu comecei a me virar em São Paulo. Mas aqui tem uma chave bem preciosa, eu não tinha o com quem certo na minha vida. E toda vez que você não tem o com quem certo na tua vida, você não chega a lugar nenhum. Ou com quem errado na tua vida, você vai pro pior lugar da história da tua vida. E a gente precisa escolher o com quem a gente vai caminhar, quem nós vamos ouvir, quem nós vamos pegar conselhos, quem nós vamos dar nosso coração, quem vai realmente nos direcionar, quem e o com quem é mais importante do que o como eu vou fazer as coisas, né? Então, os três primeiros anos foram bem desafiadores aqui em São Paulo, porque eu não tinha ninguém pra me direcionar, não tinha mentores. Eu me lembro que eu vim morar com um amigo, ele tinha uma amiga, uma amiga dele da cidade de Joanópolis, ele falou, Pedro, tem uma amiga que tem um apartamento, ela mora nesse apartamento, ela nos empresta um quarto e tem dois colchões, nós viemos. Então, os três primeiros anos, eu dormia nesse quartinho, com um colchãozinho no chão, com seis meses esse amigo foi embora, não aguentou o tranco, não aguentou ficar em São Paulo, só que eu não tinha plano B. Interessante a gente entender na vida, as pessoas querem plano A, eu vou pro plano B, não deu certo o A, eu vou pro B. Quando você decide fazer o seu plano A dar certo, você não tem plano B. Qual que é o plano A? Vai dar certo. Qual que é o plano A da sua vida sentimental, teu casamento? Eu vou fazer dar certo. Qual o plano A da tua vida financeira? Eu vou fazer dar certo. Qual o plano A da tua vida profissional? Eu vou fazer dar certo. O plano A da tua fé? Eu vou fazer dar certo. Então, eu decidi fazer dar certo. Foram os três anos muito difíceis, porque eu fui obrigado a estar, a sentar na mesa com mendigos e andarilhos no bom prato, pagava um real pra almoçar, quando eu não estava trabalhando, como eu ficava trabalhando de freelancer, não tinha algo fixo, então sempre que eu estava em casa, eu estava ali, entrava na fila, dez e meia da manhã, onze horas da manhã eu sentava pra almoçar com aquele pessoal ali e chegou uma hora que eu entrei em conflito, porque eu falei, eu não sou um desses caras aqui, eu não sou um desses, eu não sou um mendigo, eu não sou um andarilho, mas se eu estava ali almoçando com eles há três anos, viu uma voz no meu ouvido e falava assim, você é um deles, sim, você está com eles, você é um deles. Aí a outra voz falou assim, não, você não é um deles. Então, eu comecei a ter uma crise de identidade, de não saber quem eu era, não sabia quem eu era, sabia que eu era filho da dona Lúcia, do seu Miguel, mas eu não sabia que eu tinha a filiação de um pai, que é Deus, que tem toda a herança, toda a riqueza, dono do ouro e da prata, dono de uma vida abundante, dono da cura, dono da prosperidade, dono da restauração, dono do novo, eu não sabia disso, que eu tinha uma herança, eu me sentia um filho que não tinha herança, a herança que eu tinha era o que meu pai tinha me dado, uma boa educação, princípios e valores, e não tinha mais nenhuma herança. E quando eu me lembro que eu fui almoçar no Bom Prato um dia, estava um dia nublado, e eu entrei na fila, e aquele dia foi diferente, porque eu estava meio triste, assim, eu falei, poxa, estou cansado disso aqui, acho que eu vou voltar para Caraguá, porque eu tentei já há três anos e não consegui, né, e vou voltar para casa, falando que eu tentei, mas não consegui. E entrei para almoçar e não consegui terminar de almoçar, comecei a chorar, comendo. E eu saí daquele lugar, aí eu andei dois quarteirões, e entrei numa igreja pequenininha, né, que fique claro que nunca eu vou trazer religião aqui, sempre eu vou trazer o que mudou a minha história, e eu vou trazer princípios milenares, princípios que estão na Bíblia, que transformaram a vida de pessoas há mais de dois mil anos, há mais de três mil anos, e continua transformando, e eles são imutáveis, eles não mudam. E eu me lembro que eu entrei naquele lugarzinho, ó, que eu elei, não tinha ninguém, falei, Deus, se você é realmente real, pai, se você realmente existe, eu quero ter uma experiência com o senhor, e eu quero que o senhor segure, pegue nas minhas mãos, e a partir de agora, sou eu e o senhor, eu e você, contra a rapa toda, me lembro que eu era moleque, eu usei essa frase, tinha 20 anos de idade, 22 anos, saí daquele lugar como se fosse uma força sobrenatural desceu sobre a minha vida, parecia que eu tinha acabado de chegar em São Paulo de novo, parecia que a minha fé tinha renascido. Eu costumo dizer nos meus treinamentos, nos meus programas de mentoria, que a única coisa que você não pode perder é a fé, porque tudo você reconstrói. Se eu perder tudo, eu não perdi nada, porque nada é meu. Agora, se eu perder a fé, eu perdi tudo, porque eu não consigo construir nada de volta. E eu mantive, e a minha fé foi reconstruída naquele dia, dez dias depois eu recebi uma oportunidade de trabalho fixo pela primeira vez numa agência de eventos. Fiquei naquela agência como seis meses como estagiário, ganhando mil e duzentos reais. Fui promovido com seis meses, fui promovido com um ano e me tornei diretor daquela companhia e fiquei ali quatro anos, até sair para empreender. Sair para empreender não foi fácil, cinco primeiros meses nenhum cliente, no sexto mês eu estava pensando em desistir de empreender, porque o dinheiro tinha acabado e eu me lembro que eu recebi uma ligação do dono da empresa que eu trabalhava, me convidando para almoçar. Fui almoçar com ele, falou, Pedro, como é que está a empresa? Falei, a empresa está bombando. Ele falou, imagina, para com isso, não está bombando não, sei que você não tem nenhum cliente lá e eu quero te convidar, volte com a gente aqui, quero dobrar o teu salário, quero que você seja sócio da empresa, quero te dar participação. Eu falei, eu preciso de dois dias para pensar e aqui vai um conselho para todos vocês. Ele falou, você é louco, pedi para pensar em algo que você já tem a certeza, que é o dobro, você vai ganhar um baita de um dinheiro. Eu falei, eu preciso de dois dias para pensar, porque você está me dando uma proposta, mas Deus me deu um propósito e não uma proposta e eu preciso consultar a Deus para ver se a sua proposta é o plano de Deus para a minha vida, é o propósito de Deus para minha vida. Eu fui para casa, eu orei, ajoelhei e falei, Senhor, eu recebi uma proposta financeira muito boa, que tocou meu coração e eu não tenho vaidade em voltar para a empresa que eu era, mas eu preciso que o Senhor me direcione, me fale comigo. Eu fiquei de dar uma resposta para aquele homem em dois dias. Se você quer que eu volte para a empresa, se você quer que eu continue empreendendo com o Senhor. E aí eu me lembro que eu fui numa profeta, que era uma mentora espiritual que eu tinha, que já faleceu, não está entre nós, uma senhora bem velhinha. Eu fui até ela para, fui num culto, né? Um grupo de oração, não é nem culto, um grupo de oração na garagem da casa dela. E ela falou assim, Deus manda te dizer hoje que a palavra que ele te fez, a promessa que ele te fez, ele é fiel para cumprir, permaneça firme. Ela não sabia de nada e eu já, aquele para mim foi uma resposta e eu liguei para ele no dia seguinte. Falei, olha, no mesmo dia eu liguei para ele. Falei, olha, eu não vou conseguir seguir realmente, eu vou continuar empreendendo, obrigado pelo seu convite, vou seguir minha vida. Dez dias depois eu recebi o primeiro grande cliente na empresa e a empresa começou a prosperar e avançar. E naquele dia mudou uma chave para mim naquele tempo. Eu falei, toda vez que eu estou em uma jornada de obediência, toda vez que eu estou num posicionamento de obedecer. Obedecer é o quê? Palavra que eu recebi. Obedecer é o quê? Exatamente o que queima no meu coração. Toda vez que eu estou num caminho de obediência, eu serei tentado para receber poder, ganhos financeiros e me desviar do meu propósito. E foi assim com Jesus. Jesus passou 40 dias no deserto, quando ele estava prestes a cumprir o teu propósito, Satanás apareceu para ele e colocou na mesa três propostas. Se você me servir e se prostrar, posso te dar tudo isso aqui que você está vendo. Transforma em pão. Transforma essa pedra em pão. E Jesus falou, nem só de pão verá o homem, ou seja, propôs para ele um alimento, propôs para ele algo que iria saciar Jesus e tudo mais, está testando a fé de Jesus. E comigo foi assim, eu fui tentado a sair do propósito através de uma proposta. E sempre nós fomos tentados a sair do propósito por uma proposta. Cumprir propósito não é fácil, é muito desafiador, mas você precisa estar muito focado e não se distrair, porque uma distração te desvia 10 graus da onde você deveria estar. E no final desses 10 graus, quando você caminha, veja bem, você dá um passo 10 graus à sua direita do teu propósito, você não vai ver muita diferença, porque você fala, não, o meu propósito está aqui. Mas você caminhar um ano, 10 graus, realmente em um caminho que não era para você entrar, quando você já veio um ano, você falou, meu Deus, eu preciso voltar tudo de novo e recomeçar a rota. Isso é o mais difícil, né? A gente recomeçar porque nós fomos desobedientes, nós não, nós não, 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 não passamos pelo processo. Então, o ser humano, ele tem a tendência de querer fugir do processo, né? Então, resumindo a minha história, a gente, a empresa prosperou, a empresa está crescendo, já fazem isso mais de 10 anos, a empresa vem multiplicando resultados, mas a gente decidiu em 2019, virar empresa 100% para trazer para as pessoas crescimento empresarial junto com crescimento espiritual. Aí eu decidi, eu ir para o palco, eu ser o guardião, eu ser o provedor da palavra, eu ser aquele que fala a palavra, eu ser manifestar o dom profético que Deus me deu, o dom apostólico que Deus me deu, né? O dom evangelístico que Deus me deu e abençoar as pessoas pelo que ele me deu. Não porque eu sou capaz, não, porque eu não tenho nem faculdade, mas pelo que ele tem me entregado, eu realmente tenho colocado tudo para fora para abençoar pessoas. E hoje o nosso ministério é isso, é fazer as pessoas multiplicarem resultados, serem abençoadas, né? Em todas as áreas, mas acima de tudo, serem abençoadas na vida espiritual, caminhando exatamente através de princípios que Jesus deixou para que a gente possa ter uma vida de abundância, uma vida de multiplicação. Fazemos isso no Brasil e vem pessoas de várias partes do mundo para aprender conosco aí. É isso. Olha, maravilha, nossa, que depoimento, viu? Que testemunho, né? Brilhante. Porque a gente vê muitas vezes que, assim, a obediência é o caminho realmente para a gente chegar no nosso propósito. Muitas vezes, né, Piero, eu falo por experiência própria, chegar lá, a chegada, as pessoas, elas buscam a chegada, mas elas esquecem que antes de você chegar, tem o caminho. Sim. Deus já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai estar com você no caminho. Então, a sua obediência no caminho é muito importante, né? Durante o caminho para o seu propósito. Demais. É onde você é tentado, é onde tem as tentações, onde, de repente, você se desvia, a maioria das pessoas se perdem no caminho. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você acredita que qualquer pessoa, hoje, consegue chegar no seu propósito, consegue enriquecer, empreender, superar seus desafios, você acha que essa abundância está disponível para todo mundo? Basta a gente saber como acessar? É isso? Ó, eu acredito, assim, está disponível para todo mundo, mas não é todo mundo que vai acessar. Não é. Se não, todo mundo seria abundante, próspero e empreenderia. Não é. Por que que não é? Porque o que impede as pessoas de agirem é uma palavra chamada medo. As pessoas têm medo. Então, as pessoas têm medo do quê? De fracassarem. É um medo que bate na porta de todo mundo. Medo do fracasso. Elas têm medo de serem rejeitadas e porque elas têm medo de serem rejeitadas, porque foram rejeitadas na sua infância, elas não querem ter coragem e ousadia de fazer algo grande porque se me rejeitarem, eu não consigo lidar com isso. E as pessoas, elas têm medo, por incrível que pareça, do sucesso. Então, elas se sabotam. Então, elas se sabotam. Então, o medo, ele acaba dominando a mente das pessoas e elas não avançam. Então, quem vence o medo, eu posso garantir que todas essas pessoas vão alcançar o teu propósito, vão viver o teu propósito e vão ser bem-sucedidas, cada uma na tua área, no que foi chamado. Quem não vence o medo, não vai. É impossível você alcançar sucesso com medo. Por quê? Porque medo, toda vez que eu sinto medo, eu convido uma presença. Eu convido uma presença. Toda vez que eu tenho fé inabalável, eu convido uma presença também. Só que a Bíblia vai me revelar e vai falar o seguinte, que o medo, na verdade, é um sentimento que não provém de Deus. Provém do inimigo, provém de uma limitação mental que eu tenho, provém da minha infância, provém de uma verdade que eu acredito. Que verdade que é essa? De uma mentira que eu acredito na verdade. Nem verdade, uma mentira. Qual é a mentira? Que eu não sou capaz, que eu não mereço, que não vai dar certo. Então, toda vez que eu acredito com a minha mentalidade, que eu não sou capaz, que eu não mereço, que não vai dar certo, eu convido a presença do medo. E a presença do medo, ela vem com vários outros sentimentos. Sentimento de procrastinação, sentimento de paralisar, sentimento de não avançar. Então, eu preciso entender que o medo carrega uma presença e não é a presença de Deus. Por isso que Deus fala para Josué, 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 seja forte e corajoso. E ele repetiu duas vezes, Josué, Josué, força e coragem. Em outras palavras, Josué, você tem uma certa idade, você já está velho, a sua mente fala que você está velho, o seu vigor físico não é o mesmo, a sua vitalidade não é a mesma. Então, não tema, não tenha medo, tenha coragem e tenha força, porque Josué, não é na tua força, é na força da minha presença. Eu aprendi a superar o medo quando eu entendi que eu sou limitado, mas o meu Deus é ilimitado. Então, às vezes eu falo o seguinte, Piero, você não é capaz de fazer isso, mas convide a presença de Deus, porque com a presença você faz. E aí eu entendi que nos momentos que eu sou mais fraco, a Bíblia diz isso, quando você é fraco, aí é que você se torna fraco, forte, porque você convida uma presença. Então, todas as pessoas são capazes de alcançar sucesso? Sim, desde que elas sejam dispostas a não olharem para elas, mas olharem para o tamanho do Deus, para a herança que Deus deixou para elas, entenderem que são filhas e filhos amados, aceitos, cheio de virtude, cheio de poder, cheio de autoridade, aí eu vou na força do meu Deus e não na minha força, na força do meu braço. Aí sim, se não, caso contrário, a resposta é não, não vai chegar em lugar nenhum, não vai alcançar coisas grandiosas e vai viver aí bem abaixo do potencial máximo que Deus colocou em cada um de nós. É, isso é, muitas vezes, né, Piero, eu vejo assim, que nós temos crenças limitantes lá da infância, lá atrás, e muitas vezes a gente não consegue quebrar essas crenças. Você, através da sua mentoria, né, das suas palestras, você usa de ferramentas, de gatilhos para a gente desbloquear esse medo, desbloquear essas crenças, isso é possível, você acredita nisso? É possível totalmente, o que acontece? Todos nós temos uma programação mental, ou seja, nós temos um software dentro da mente. Esse software ou ele é um software de fracasso ou de sucesso, ou ele é de fé, ou ele é de medo, ou ele é de cura, ou ele é de enfermidade. Então, à medida que você vai caminhar no dia a dia, você tem que estar muito sensível, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, comece a conversar com a tua mente e comece a identificar quais os pensamentos que você tem ao teu respeito, a respeito do teu casamento, a respeito da tua saúde. Comece a gerenciar e ver quais são os pensamentos, quais são as verdades que os meus pensamentos, a minha mente está me contando ao meu respeito. Quando eu descubro que essas verdades, elas na verdade são mentiras, ou seja, quando eu começo a acreditar em mentiras que eu vivi do passado, vamos imaginar o seguinte, fui rejeitado no passado, né? Eu fui rejeitado no passado, sofri rejeição. Então, quando você sofre rejeição, e eu vou te dizer uma coisa, 100% das pessoas que estão nos ouvindo, em algum momento foram rejeitadas, 100%. Foram rejeitadas. 100%. Só que qual é a chave aqui? Eu posso ter rejeição, eu vou ser rejeitado, mas eu não posso viver como rejeitado, porque isso não é uma verdade. Não é todo mundo que me rejeita. Não é todo mundo que olha pra mim e fala assim, eu não gosto de você. Não é todo mundo. Então, eu preciso começar a acreditar e a entender quais são as verdades que a Bíblia diz ao meu respeito. Então, a resposta é sim. É possível mudar as minhas crenças? Sim. Como é que eu mudo as minhas crenças? Como é que eu mudo a crença das pessoas que eu mentoro e as pessoas que vão nos nossos eventos? Eu trago o que a Bíblia diz a respeito de medo. Sabia que na Bíblia tem 365 versículos de medo e no ano tem 365 dias? Não sabia. Então, eu já estava reservando pra nós o seguinte, peraí, a cada dia vai ter o seu mal, a cada dia vai ter o seu medo aqui e vigi sobre isso aqui, só que contudo, pegue as verdades do que a Bíblia diz ao seu respeito. Então, o que que eu aprendi? Eu aprendi que os traumas que eu sofri na infância foram pontuais, não são permanentes pela minha vida. As empresas, a empresa que eu quebrei lá atrás, ela foi pontual, ela não é permanente pela minha vida. A rejeição que eu sofri lá atrás, ela é pontual, ela não é permanente na minha vida. As traições que eu tive de sócios, de pessoas passando pela minha vida, elas são pontuais, elas não são permanentes. Aí eu comecei a identificar o seguinte, se elas não são permanentes, elas não são reais. Elas são fatos que aconteceram e eu preciso entender esses fatos, aprender, ressignificá-los e começar a trabalhar e trazer quais são as verdades. E quais são as verdades que a Bíblia diz ao meu respeito e ao teu respeito? Ela diz o seguinte, nós somos mais que vencedores. Ela diz que eu posso andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum porque o Senhor está comigo. Ela diz que mil cairá ao meu lado, dez mil vai cair na minha direita, mas eu não sou atingido. Ela diz que se eu tiver coragem, coragem, seja forte e corajoso, eu alcanço a minha terra prometida. Ela diz que, então eu começo a entender quais são as verdades que o pai falou pra mim com o filho. E aí eu começo a pegar essas verdades e a viver essas verdades. E como é que eu vivo essas verdades? Quando o meu comportamento vai em direção a essas as verdades. Como é que eu fico preso em crenças? Quando o seu comportamento, ele tá preso dentro de um trauma que você sofreu. Então eu caminho sendo, eu acho que eu sou rejeitado por todo mundo, eu acho que eu não mereço realmente, eu acho que eu sou um coitado realmente, uma coitada. Aí eu caminho em cima de mentiras, né? Esses dias eu falei com uma empresária muito relevante, muito especial. E aí Deus me mostrou, através do olhar dela, que tinha uma lacuna na alma dela. A alma dela estava doente, né? E eu falei assim pra ela, deixa eu te dizer uma coisa. A gente tava em reunião de negócio, eu, ela e o outro rapaz. Falei, deixa eu te dizer uma coisa. O trauma que você teve com o teu ex-marido e que você ficou sozinho e que você teve uma decepção muito grande com ele, não é o que Deus determina pro teu futuro e pro teu sucesso, pra tua vida sentimental. A glória da segunda casa, ela vai ser muito maior do que é a primeira glória. Então se prepare porque Deus tem um homem de Deus pra sua vida, que vai cuidar de você, que vai honrar você, você é uma princesa do Senhor, você é escolhida pelo Senhor, você é separada pelo Senhor, você é ungida pelo Senhor. E ela começou a chorar, descontroladamente. Ela falou, não acredito, eu não tava acreditando mais em homem e tudo mais. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Existem homens que não são tão bons, existem mulheres que também não são tão boas. Só que existem homens bons, existem mulheres boas. A gente precisa acreditar nisso porque essas são as promessas de Deus pra nós. Essas são as promessas. Então eu preciso aprender a viver através das promessas que o Pai tem pra nós como filhos. E toda vez que, olha só que interessante isso, costumo dizer que a nossa boca, as nossas palavras convidam uma presença. Então eu preciso começar a declarar com a presença que eu quero atrair. Qual é a presença que eu quero atrair? E como eu começo a declarar e profetizar o que a Bíblia diz ao meu respeito ao meu futuro, eu convido uma presença do sobrenatural, de transformação, do novo, enfim. É isso. É isso. Sabe, eu tava pensando aqui, que uma das ferramentas que eu uso, pra mim, eu acho que funciona, né? Não sei se de repente é uma ferramenta, você pode me falar. Eu costumo escrever muitas coisas que de repente, assim, como se já tivesse acontecido. Então, por exemplo, eu quero trabalhar na Fly, vai. Eu tinha esse projeto, né? Eu venho do mundo secular, eu era locutora de uma grande rádio aqui, na cidade de Santos, uma rádio de muito nome, onde eu tinha muito nome. Então, a vaidade começou a tomar conta de mim naquele momento, né? É o meu testemunho rápido. E Deus falou comigo, filha, saia, porque eu tenho algo melhor pra você. Eu obedeci sem ter outra coisa. E eu recebi o convite pra trabalhar pra ser locutora aqui da Fly, que é uma rádio bósfora. Eu sou cristã, mas o que eu fiz antes disso? Eu escrevia. Deus, eu quero pra mim o meu propósito, que ele já tinha me dado como propósito pegar o microfone e falar da palavra dele. Eu acho que assim, como o seu propósito, claro, muito maior, né? Em outro nível. Mas eu escrevia e de repente isso se tornou realidade. E houve uma vez uma mentora falar pra mim o seguinte, Sandra, você quer um casamento abençoado? Então você escreve o tipo de homem que você quer com o seu esposo, o tipo de trabalho, a casa que você quer morar. Você acredita que isso funciona? A gente visualiza? Ou você acha que isso é só um método de lei de atração? Enfim, o que você acha sobre isso? É uma ferramenta? Olha só. É uma ferramenta, sabe por quê? Eu vou tudo que, eu vou tudo pra Bíblia, porque na Bíblia tá tudo escrito. A Bíblia diz assim, Abacuque 2, versículo 2 ou versículo 3, se eu não me engano. A Bíblia diz assim, escreva a visão em tábuas. escreva a visão. A Bíblia diz, escreva a visão para que você possa visualizar e para que você possa compreender e para que você não se esqueça das promessas que eu tenho pra você. A Bíblia diz pra gente escrever a visão. E quando eu vou em Gênesis, capítulo 1 ali, Deus tá criando o mundo. E como que Deus tá criando o mundo? Deus tá criando o mundo através do haja, né? Então entenda uma coisa, não existe nada, nada criado por Deus que não tenha tido, que não tenha sido declarado pela boca de alguém. Então o mundo foi criado pela boca de Deus, certo? Então tudo que tem no mundo foi criado através, primeiro, de uma mentalidade, de um pensamento, que foi escrito num papel, ou seja, escreva a visão, e que depois foi declarado e verbalizado. O que acontece com as pessoas é que elas não têm clareza do que querem, elas não pensam sobre isso, elas não escrevem o que querem e elas não profetizam o que querem, né? Então o que você fez foi um ato assim, um ato, digamos, bíblico, né? Então quando você leva pra Bíblia e coloca essa visão e ora sobre essa visão e profetiza sobre essa visão, só que tem uma chave aqui. Qual que é a chave? Oração. E o que que é oração, Pedro? Se eu colocar oração aqui, oração é orar mais ação. Ou seja, eu oro pra Deus, falo com Deus, só que tem a minha parte, ação. E qual que é a parte que me cabe? A ação. Então a oração, ela convida a gente a viver o sobrenatural. Só que eu preciso, pra que eu possa acessar o sobrenatural, eu preciso fazer o natural. Meu papel é fazer o sobrenatural e entender que o sobrenatural Deus faz. A Bíblia diz que os planos que ele tem pra mim são maiores do que os meus, os caminhos que ele tem pra mim são infinitamente melhores que os meus. Ou seja, pra eu ter um plano, eu preciso escrever num papel, senão não vale ficar na sua mente um plano, tem que escrever. Então resolve, funciona e eu posso, eu posso chancelar isso através do evangelho do que a Bíblia diz, entendeu? Isso mesmo. Ai, gente, por mim eu ficava horas aqui conversando com você, mas eu quero, antes da gente falar do seu curso, que vai acontecer agora, né, em novembro, eu quero te fazer uma última perguntinha, é a importante a gente se conectar com pessoas certas durante a nossa trajetória, pra gente atingir o nosso propósito, né? Sim. Como eu sei, Piero, que eu estou me conectando com as pessoas certas? Como que a gente tem assim, insight, vamos dizer assim? Eu tô realmente andando com as pessoas que eu tenho que andar. Certo. Olha só que interessante. É... Não tem como. A gente começa, a gente consegue medir uma árvore pelos teus frutos. Perfeito. Então, a gente precisa olhar o seguinte, quais são os frutos que essa pessoa está gerando? Ela é uma figueira que se dá fruto ou ela é uma figueira que secou? Então, é um parâmetro isso, né? Então, quando eu entendo que essa pessoa que eu tô convivendo, tô tendo realmente uma proximidade de network e tudo mais, de proximidade pra cumprimento de propósito, de ministério, peraí, essa figueira aí secou ou tá dando fruto? É uma chave. Segunda coisa, qual é o comportamento dessa pessoa? Quais são os comportamentos? Porque o comportamento denuncia um destino. Qual o comportamento? Ah, tem vícios de bebidas, de noites, vícios que levam a pessoa realmente pra uma vida de adultério, de pecado, mundana. É outra coisa que eu preciso analisar. Quais são os valores dessa pessoa? Quais são os valores? De honestidade, de honra, quais são os valores, né? E eu preciso analisar, pra caminhar com alguém com um propósito, qual é a missão dessa pessoa? Qual é a sua missão? Conte-me qual é a sua missão. Onde tá teu coração? Então é fácil de você detectar se a pessoa que você está caminhando, vai caminhar, ela é uma pessoa separada e separada por Deus pra te abençoar ou não. É só você olhar as características que eu acabei de trazer. E mais uma coisa, ela te leva pro céu ou pro inferno? É isso que você tem que detectar. Pra onde ela tá me levando? Não, ela tá me levando pra uma vida espiritual, tá me levando pra oração, a crescimento exponencial, ela tá honrando, ela honra a família dela. Então é sinais, né? Deixa eu... E outra coisa, pequenos sinais denunciam uma distorção gigantesca de caráter. Pequenos sinais. Então, pequenas mentiras... Quem que é o pai da mentira? Satanás. Quem que é o pai da verdade? É Deus. Então, pequenas mentiras denunciam grandes mentiras, certo? Então, é sinais. Peraí. Ah, eu não falo a verdade nisso, mas foi pontual. Não é pontual, é característica dela, é DNA dela. Então, a minha experiência trabalhando com pessoas há muito tempo não é pontual. Então, quem fala a verdade, fala a verdade o tempo todo. É aqui a verdade. Por quê? Porque eu tô na luz. E quem tá na luz é a verdade. Quem tá nas trevas é o pai da mentira. Então, é essa visão que a gente tem que ter. E a gente, quando a gente tem essa convicção, essa clareza, nossa visão, ela se amplia. E aí eu não abro meu coração pras pessoas. Aí eu sou prudente. Isso não me impede de fechar um contrato de cliente com essa pessoa. Mas eu não abro meu coração. Eu blindo a minha fé. Eu blindo a minha intimidade. Não coloco na minha mesa. Então, eu tenho esses cuidados, entendeu? Cuidados. Vamos agora falar um pouco desse evento maravilhoso que vai acontecer agora no começo do mês de novembro, em São Paulo. Nitro 10x. Assim, eu li um pouco, a gente consegue alavancar a nossa vida há dez vezes mais, cem vezes mais. O que que eu posso esperar desse evento? Dá um spoiler aí pra gente. Sandra, eu trouxe em 2019 esse evento de Miami. Eu fui em Miami num evento, maior evento de marketing e vendas do mundo, 35 mil pessoas. Eu fiquei apaixonado, encantado com aquele evento. E qual que era a promessa? Você crescer até dez vezes mais, no menor tempo possível. Eu falei, eu preciso levar pro Brasil esse conceito. E eu trouxe pro Brasil em 2019 esse conceito. E já já passaram por esse evento mais de 24 mil empresários. Pessoas que querem crescer até dez vezes mais. E tem pessoas, assim, eu tenho testemunhas incríveis desse evento. De pessoas falidas que cresceram suas empresas. De pessoas que tiveram casamentos restaurados. De pessoas que multiplicaram suas finanças. De pessoas que cresceram não dez vezes, mas cem vezes mais da sua empresa. Muitos testemunhos, muitos testemunhos, né? Por quê? O que eu faço nesse evento? Eu trouxe o conceito de Miami e aí eu coloquei uma pitada minha, que é o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Meu propósito é crescimento empresarial pras pessoas, né? Através de mudança de mentalidade, através de um CPF forte, identidade espiritual e crescimento espiritual. Eu não acredito em uma separação de vida empresarial com vida pessoal e vida vida na fé. Não acredito em uma separação. Eu acredito que é uma única vida. E eu trago pra esse evento um crescimento empresarial, mas acima de tudo um crescimento espiritual. Espiritual. Então esse evento, ele tem o objetivo de mudar o destino das pessoas. De forma sobrenatural mesmo, os testemunhos. Então eu trago fé com crescimento empresarial. E esse evento acontece agora dia 10, 11, 12 de novembro em São Paulo, no hotel Sheraton. A gente esgotou todos os ingressos. Não tem mais ingressos. Jura! Os ingressos acabaram. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que refazer uma planta do evento. A gente refez a planta. Quebramos a cabeça em refazer a planta. Aí conseguimos colocar mais algumas poltronas ali pras pessoas irem presencialmente. Então, temos ali os últimos ingressos. Os ingressos acabaram se esgotando 40 dias antes do evento. A gente está agora há praticamente duas semanas do evento. Dia 10, 11, 12 de novembro. Então, a audiência aqui da Fly depois vai na minha rede social arroba pierrotavolase e fala vim pela Fly e eu quero o ingresso do Nitro. Eu faço uma condição especial para quem é da Fly. Uma condição para quem adquirir o ingresso. Eu dou o segundo ingresso de presente porque a gente está na reta final mesmo. Tá bom? Reta final mesmo do evento. Ah, então já fica a dica, gente. Você que é ouvinte aí da Fly 99 FM vai lá. Fala assim, gente, eu vi você lá na Fly. Piero, eu quero muito ir no Nitro 10X. Quero participar desse grande evento que vai transformar a minha vida. Gente, fica a dica. Agora, 10, 11, 12 de novembro lá no Sheraton, em São Paulo. Imperdível, né? E claro, a gente vai ter o Piero aqui também todos os dias, né? Com seu devocional às 6 horas e 2 minutos. Né, Piero? É exatamente isso. Segunda, sexta-feira, eu tenho um convite para vocês, audiência da Fly. Eu tenho um devocional para você, uma ativação para mudar a tua vida espiritual, para te trazer sabedoria, prosperidade, propósito de vida e uma restauração em todas as áreas da tua vida. Quer começar a sua manhã de uma forma sobrenatural mesmo, uma ativação espiritual mesmo, do céu? Esse é um convite para você. Não é um convite sobre uma religião. Então, é um convite sobre, realmente, você vivenciar junto comigo princípios que estão na Bíblia para mudar completamente a tua história. Tá vendo só, gente? Fica a dica. Piero, você é muito amado aqui na Baixada Santista, viu? Esse convite aqui, esse encontro, né? Que nós tivemos Piero com a Fly, que vai ser de grande sucesso. Eu agradeço muito, fico muito lisonjeada em poder também estar aqui nessa rádio, junto com você, junto com toda a equipe, com o Fábio, porque você é muito amado aqui, você tem um nome muito forte aqui na Baixada Santista, né? E quem sabe, futuramente, a gente também não faz um evento do Piero aqui na Baixada Santista para o nosso público, né? Nós somos aqui, temos um público bem fiel. que eu agradeço demais, gente. Realmente, eu também queria ficar mais. Porque tem muito assunto, então você não perca tempo. Vai lá, arroba Piero Tavolazzi, né? Seu Instagram. Meu Instagram é Piero Tavolazzi, Piero com I, P-I-T-O-R-O. Piero Tavolazzi. Que dois Zs aí no final. E dois Zs no final, né? Vai lá, a gente segue. Vai lá se informar sobre o 1, 2, 10x. Fala que você é aquele ouvinte da Fly, que você quer participar desse super evento, são as últimas cadeiras cadeiras pra você. Piero, muito obrigada, viu? Foi uma delícia a nossa entrevista. E a gente vai estar todo dia juntinho no seu devocional. Um grande abraço. Deixa seus últimos comentários aqui pros nossos ouvintes. Gente, mais uma vez, Sandra. Obrigado pelo convite. Fly FM, obrigado. É uma honra estar com vocês. Lembre-se o seguinte, o jogo da vida é 100% espiritual. Então, quando você entende isso, sua vida muda completamente. Espero vocês, segunda a sexta-feira, 6h e 2h da manhã, na Fly, pra um devocional matinal aí, junto com vocês. Beijo no coração. Obrigado. Obrigada, Piero. Que delícia, né, gente? Você sabe, ponto de encontro, cada semana trazendo um convidado diferenciado. Então, semana que vem, eu volto com mais um convidado especial pra você. Ponto de encontro, encontro diretamente aqui, da Fly 99 FM, a rádio que toca no seu coração. Beijos, até a próxima.